E aí, fala galera, este é Rabinar, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal, molecada E hoje temos de volta com a nossa série The Evil Journey, mano Quem é das antigas no canal tá ligado como funciona E você que é novo, mano, eu vou te explicar Esse aqui é um modo que a gente zera, né, um modo agionado Só que fazendo tudo no inflamado, sendo um Alex Hunter bad boy, mano E é uma série bem legal, cara, que fez um certo sucesso aí no FIFA 17 E eu só fiz o episódio 1 e 2 aqui no FIFA 18, correto? E muitas pessoas tão pedindo aí Poxa, Herb, volta aí com The Evil Journey, pô, não sei o que Eu vou fazer o seguinte, eu vou tá voltando aqui Se a gente conseguir bater a meta de 3 mil likes, mano Que eu sei que é fácil, porque vocês são lento, vocês são foda-te A gente consegue tá continuando ela, fechou? Então vai depender do feedback dos senhores para a continuidade dessa série Então eu parei aqui, né, eu tô exatamente onde eu parei, correto? E eu só fiz umas alterações aqui No visual do Alex Hunter, tá vendo? Só fiz isso aqui mesmo, então a gente vai tá continuando exatamente de onde a gente parou Então, molecada, se vocês querem que The Evil Journey continue Bora bater a meta de 3 mil likes, fechou? Então, sem alemão, gás, bora continuar Ah, mais uma coisa Gente, eu tô gravando o Vida de Goleiro Legado Eu já tô gravando e eu quero trazer o mais rápido possível Parada que dá um pouco de trabalho e como eu tô tendo muita série Tá difícil de manter, mas pode deixar que eu quero que normalize A partir dessa semana, vai ficar tudo certinho E Vida de Goleiro Legado vai tá conseguindo aí dar sequência corretamente Com episódios maiores, fechou? Então, muito obrigado, molecada, aí pra quem curte a série Fiquem antenados que em qualquer momento ele tá vindo Lá no meu Twitter eu dou notícia Quem não tem Twitter e cria que é de graça, é facinho Vai lá que é Sherby Gamer, é só pesquisar lá Twitter.com.br Sherby Gamer que você vai achar minha conta lá E é nóis Então, sem mais delongas, bora dar sequência aqui, tio Hoje, pelo jeito aqui, né? Um treino Bora fazer, né? Vamos ver aqui, parece ser só de oportunidade, né? Vai, meu filho Que que é isso, tio? Vamos lá, a gente é o Alex Bad Boy E temos que mostrar... Nossa! Temos que mostrar serviço aqui, pai Opa Olha o gol Nossa senhora Esse aqui é o Lukaku e o Alex Hunter É a nova dupla Eita, aqui embaixo Lá vai, lá em cima de volta Olha o gol Nossa, mais um Também ainda tá indo bem nos treinos, mano Acho que a gente vai conseguir ser titular aí pra próxima partida Sem maiores problemas Olha o gol Nossa! Que canudo, pai Deixa eu tentar lá em cima, ó Ih! Bicudão Nossa senhora, mano Dupla linda, mano Nossa, sério Lukaku e Hunter aqui vão destruir nessa temporada, tio Esses aqui de cruzamento, gente Eu nunca consigo ir muito bem Não sei o que Opa! Que isso, véi? Ô, Felaine Meu Deus, pensei que você ia errar isso aqui, cara Pra fazer isso comigo Nossa, véi Agora deu ruim Ah, meu Deus Eu vacilei também, né, galera? Vamos ver aqui Nossa, que cruzamento Uai, pegou o contra Tinha que dar ponto pra gente Vamos lá Opa! Boa, garotinho Vamos mais uma vez aqui Nossa, agora deu mal Acho que eu... Nossa senhora Que isso, mano Essa aqui foi das ruins, tio Vamos lá Vai, faz o trem bonito aí Ó, B, mano Eu não vou repetir, não Bora de B, então Conseguimos A e B, né? Eu sei que dá pra ter feito um A e A Mas, pô, ganhamos ponto com o Manager E agora a gente é titular, mano Próximo jogo aí Já vamos estar presente no campo Desde o comecinho Pra poder mostrar aí nosso futebol, mano Tamo de volta aqui no nosso menu, né? Vamos dar uma olhada aqui no social, cara Você tem que jogar tudo o que você sabe hoje, filho A MLS tem ótimos jogadores Até o Williams aí também Mamãe Ô, maravilha O pessoal aqui é muito querido, né, velho? Então eu acho que agora esse jogo aqui, ó Então vamos ver o que que rola, né, tios? Bora pra partida aí E vamos tentar vencer, é lógico O que começou aqui, gente? Esse aqui é um time top, hein? Acho que é o time dos top da liga aqui Vamos mostrar aqui, pô A gente tá na Premier League, tio E que não é à toa, não, velho Que a gente tá lá porque é monstrão, velho United, pô, né, velho? Se a gente perder aqui, pelo amor de Deus A gente vai chutar gol! Não! Meu Deus, mano! É o Howard, né? Caramba, carinhas Olha a defesa Olha só Eu jurava que você... Nossa, fi Olha isso, velho Meu Deus do céu, gente Deixa eu pedir a bola aqui Vai que cola, né? A gente nunca sabe... Ai, meu Deus Ah, zoei a jogada, cara Opa, olha o passe Maravilhoso Devolve aqui Devolve aqui Meu Deus Vamos tentar Vamos tentar passar Vai, vai, vai Aqui, aqui, aqui Opa Vai, vai Vai, amigo Chuta, chuta, chuta Gol! Laço Com ótima assistência aqui, caras Aí sim, mano Vocês viram a jogada? Que coisa maravilhosa Vamos ver o replay? Vai Tem que esperar o povo comemorar aqui, ó Pô, o Pogba Que isso, mano? O time aqui é muito top Aí sim, ó Olha que harmonia da equipe, cara Ah, coisa linda, meu pai E o Howard? Dessa vez não deu pra você não, pai O cara fez uma defesa muito boa aquela hora, né? Mas agora, tio Agora, infelizmente, né? Infelizmente pra gente Nossa, olha o passo que eu dei Que isso, mano? Nossa senhora É um time entrosado desse jeito, cara Lá vai novamente Hunter na bola Passa pra Pô Pogba Aqui, Pogba Boa Olha a bicuda Nossa, mano Muito pouco Por muito pouco Olha o replay, cara Gente do céu Olha aqui, véi Passou do lado Hã? Véi, eu nem Quê? Mano Eu nem Eu nem tava conversando aqui Porque eu falei Cara Como que isso aqui Isso é um gol? Velho Olha que jogo bugado, véi Olha isso, mano Isso é inadmissível Olha aqui Tava de boa Falei, mano Não é possível que isso vai ser gol Ah, para, véi Meu Deus Galera, acabou que era só um amistoso, né Então, tipo Empatou Empatou Não tem prorrogação Pênalti, nada, né E eu fiquei grilado Porque, velho Aquele gol que a gente sofreu Foi tipo assim Meu Deus Que bugado Fazer o que, né Vamos dar sequência Estamos de volta aqui já, né, molecada Infelizmente não rolou do jeito que eu queria E eu acho que agora deve começar a temporada, né Porque olha aqui Tá tudo zerado Bota fé que agora a gente deve começar lá na Premier League, né Então, bora avançar Vamos ver Opa, deixa que eu faço isso pra você A temporada começou bem, hein, Hunter É bom levantar uma taça, professor Mas vai ser melhor ainda se a gente conseguir um título no fim da temporada Bom, se você continuar jogando bem desse jeito na Premier League A gente tem tudo pra ganhar, rapaz Valeu pela confiança, professor Galera, acabou o capítulo 1 aqui Infelizmente não foi como eu queria Mas fazer o que, né, mano A gente se deu mal aqui nesses dois primeiros E bora tentar agora como meta Já que a gente é um Alex Hunter Bad Boy Tem que ser o cara à presença A gente tem que fazer tudo certinho Vamos tentar botar como uma das metas aqui Ah, tentar fechar todos os objetivos aqui até o final do jogo Beleza? Bora avançar É, pessoal Estamos de volta aqui na central Vamos ver o que tá rolando aqui na social Tá, todo mundo de olho no Alex Sempre acreditamos em você Escalado Que isso? A gente tem um hater aqui, será, mano? Que isso, pessoal? A pessoa tá muito nervosa aí com nós Vamos avançar aqui, ó Nossa, já tem jogo, mano Olha só Pelo jeito já começou aqui, né Vamos ver Ó, o Liverpool tem um jogo Uma vitória Eu acho que a gente não jogou nada Tá vendo? 0-0-0 Então é a nossa chance de vencer aqui o Watford, né E dar uma alavancada aqui Vamos ver o Liverpool Nossa, mano Que isso? Olha o tanto de gol que os caras fez Salve de gol 5, cara Vai ser complicado a gente ficar em primeiro aqui agora, né Mas vamos tentar garantir pelo menos os 3 pontos Temporada nova Algumas caras novas De volta ao trabalho Este ano a gente tem que se esforçar mais Treinar mais forte Cada ponto vale muito nesta liga Eu e o chefe queremos ver vontade em campo o tempo todo Vamos lá Rolou a bola, né, molecada? Vamos tentar começar aqui com o pé direito da Premier League, né Acho que seria bem interessante a gente começar com a vitória E se possível com o gol de Alex Hunter, né Eu acho que é totalmente possível E vamos lá, né Torcer pra não ter... Eita Não ter zica, né Igual na partida passada Que aquele gol lá até agora eu não consegui engolir, mano Vamos lá de novo Vamos tentar Boa Olha o passo aqui Vai Só vai Chuta Gol Rolaço Mais uma assistência Pra conta aqui, hein, mano Não estamos metendo muito gol, não Mas pelo menos por enquanto estamos ajudando as assistências, velho O que já é legal, filho Olha a oportunidade Vai Vai, só faz Nossa, goleiro mandou bem Eu tinha que ter chutado, né Eu tinha que ter chutado, né, velho Opa Tomamos a bola Vai Vai Olha o gol Nossa, que horror, mano Eu apertei muito Nossa, essa aqui eu tô... Meu Deus Vergonha, mano Shame on me Olha isso, velho Que horror Vai Só vamos, pai Nossa, olha a chance que o time vai ter Aqui Olha o chute bonito Nossa Olha o gol Mais um, mano Tamo com tudo aqui Dois gols e uma assistência, velho Não tem do que reclamar, né Imagina fazer mais um Quem sabe rola um hat-trickzinho, hein Nosso primeiro hat-trick, velho Ia ser doido Vamos tentar mais um ataque aqui, né Vamos ver se o time consegue colaborar aqui, ó Nossa, que bolão Ah, não vai dar, não vai dar Nossa, quase morri aqui ainda, velho Acabou Poxa, mano Partida excepcional, mano Jogamos muito bem Metemos dois gols e uma assistência, velho Não tem nem do que reclamar aqui, né Só agradecer, ó Olha a moral do pai saindo O torcido deve estar tipo Meu Deus, velho É muito bom ter esse cara aqui na equipe Mandamos bem O goleiro, olha a pistola, pô Tomou três gols, né Não tem nem como o cara ficar feliz Então a gente já tá ligado aqui, ó Conseguimos bater todas as metas de desempenho Pra partida de hoje Vamos tá passando aqui então, né, mano Nossa, essa partida aqui foi boa Tamo de volta, pessoal Partida excelente, né Vocês viram o que eu mostrei pra vocês Que o Liverpool tinha metido cinco gols, mano A gente fez menos, pô Mas tá legal, né A gente tá em segundo lugar aqui Um ponto, né Um ponto não Um jogo, uma vitória Três pontos Um saldo de gol aí Bem legal aí de três, né Eu acho que já tá legal Pro começo da temporada Então bora avançar Ainda tá trabalhando nessa coisa? O prazo final é amanhã Você vai embalar e terminar tudo bem rápido Michael Eu tenho uma novidade pra você, meu garoto Jim, Catherine Michael, você chegou na hora do café da manhã Aceita uma xícara? Ah, eu quero sim, obrigado E aí, o que tá rolando? Parece que o seu desempenho na pré-temporada Chamou a atenção de muita gente, Alex Pra mim, não é surpresa Você tá jogando muito Quem? Olha, eu tive ótimos papos Com representantes de alguns gigantes europeus Como o Bayern O PSG O Atlético de Madrid Ah, e eu acabei de sair de uma ligação Com um representante do Segura aí Nada mais Nada menos que Os Galácticos Fala sério Do Real Madrid Esse mesmo Parece que você chamou atenção nos Estados Unidos, meu querido Olha, ainda é cedo Mas eles querem te contratar antes do fim da janela de transferências Eu tô falando De coisas muito grandes, Alex Grandes craques Grandes jogos E grandes contratos Tá de zoeira comigo? Tipo, você sabe que esses eram meus ídolos quando eu era criança Raul Roberto Carlos Zuzidane também Caramba Parecia sério Pelo jeito que o agente deles falou Seria uma honra Claro Mas você só tem 18 anos, Alex Você sabe Eu entendo que você fique empolgado Mas pensa bem na pressão Você vai pra lá sozinho? E aquele elenco Vai ser muito difícil ser titular Você vai ter várias outras chances na carreira Agora eu acho bem arriscado Fora que a torcida Não vai te perdoar Se você forçar a sua saída desse jeito Eu sei, vou Mas eu posso não ter outra chance como essa E acabar como meu pai Ei Não diga isso de jeito nenhum Você não é o Harold Olha, eu sei que é uma decisão complicada Mas a gente precisa responder rápido Eles podem mudar de ideia Bom Se o Michael não vê problema E é o que você quer, então O que o seu coração te diz? É meu grande sonho de infância, mãe Como eu vou dizer não? Vai levar alguns dias pra resolver a papelada Mas enquanto isso Você tenta arrebentar nos primeiros jogos da temporada, tá? Pra aumentar ainda mais o valor da transferência O Real Madrid É, molecada Real Madrid querendo o Hunter Será? Marroia Mas é isso, pessoas E eu vou estar terminando por aqui O episódio certinho E, mano, se vocês tiverem gostado aqui da série, né? Que é uma série que já fiz no FIFA 17 Esse aqui é o terceiro episódio Eu tinha começado, deu uma paradinha Me ajudem, por favor, a gente chegar à meta aí De 3 mil lives O que a gente consegue? Vocês são foda E vai ser um medidor, né? Digamos assim, de feedback Eu vejo que vocês estão curtindo Que a gente traz com mais frequência e tal E finaliza a série Que acaba sendo uma série bem legal e diferente Que a gente só faz todas as opções no modo inflamado, cara É bem divertido Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Até a próxima E eu fui! Tchau! 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 Obrigado.